Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui na Academia da Informática, eu sou o Matheus Certo? E dica de hoje, simples e totalmente eficiente, assim como no meu vídeo anterior aqui no canal Se você não é inscrito, inscreve, cara, se inscreve aqui, deixa nos comentários a sua dúvida Porque a gente sempre está atendendo aqui as suas dúvidas, beleza? Então, vamos lá! Como excluir páginas de um PDF? Certo? Então, às vezes você está querendo que um PDF tenha uma página que você não está querendo usar Mas é só uma página, às vezes, é no meio do PDF, como que você vai excluir, né? De forma eficiente, de forma rápida e de forma simples, tá? Vamos lá, eu vou abrir aqui o meu navegador que já está aberto E você vai acessar esse link aqui, tá? Smallpdf.com Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para você poder clicar e abrir aqui Nós temos várias opções, assim como eu mostrei no vídeo anterior aqui Tá? Mas, como de costume, eu vou me atender somente a uma delas Que é para a gente simplificar as coisas aqui Que é o que você quer, você quer excluir a página do PDF Então, nós temos aqui essa opção azul clara A exclua páginas do PDF Não tem mistério, tá? Realmente no nome aqui É um site bem simples, um site bem legal E nós temos aqui para escolher arquivo Vamos escolher arquivo, vou escolher meu PDF aqui, normalmente Tá? Se o seu arquivo PDF for muito grande Pode ser que ele não aceite, tá? Aqui na versão free, mas Você viu, esse arquivo PDF que já tinha oito páginas Então, assim, às vezes você está fazendo alguma coisinha Um arquivo PDF de forma rápida ali Fazendo alguma coisinha E ele realmente não vai ser grande Então, isso aqui vai servir para muita gente Vai ajudar muita gente, tá? Então, aqui nós temos todas as páginas do meu PDF E eu já, eu que consigo reconhecer meu PDF Já sei que tem aqui em cada página, né? Então, olha só que legal A gente pode excluir tudo Por exemplo, deixar uma página só Deixar três Você simplesmente clica na lixeira que está aqui no canto direito Não tem mistério nenhum, certo? Isso aí, bem simples mesmo E você clica aqui depois em aplicar alterações Então, após aplicar alterações Você aplica bem rápido aí Dependendo da sua internet, pode ser um pouquinho lento Mas não se preocupe com isso Você clica aqui em baixar Ele vai baixar seu arquivo normalmente aqui no cantinho Vamos abrir ele aqui Ele vai abrindo no Chrome Mas você pode abrir em qualquer lugar que você quiser Tá? Tá aqui, ó Só duas páginas As duas exatas páginas que eu deixei De forma rápida e simples Foi 30 segundos para fazer isso aí Beleza? Então, gente Vou dar esse recadinho aqui Super especial para vocês Que é o nosso curso de informática básica Tá? Aqui da Academia da Informática Que tem crescido muito Nós temos chegado aí A marca de 100 alunos Ajudando muitas pessoas E aqui no nosso canal Também estamos chegando a ser inscritos Estamos muito felizes com isso Então eu te convido a conhecer nosso curso, cara E clicar aqui no primeiro link da descrição Tá? Para você conhecer Tem desconto especial para quem é inscrito aqui no canal Então, entra no link Não perde tempo Se você está querendo se aprimorar Conseguir aí a sua tão sonhada vaga de emprego De forma mais simplificada E ter aí no seu currículo Curso de Informática Básica Que você demorou para ter Mas chegou a hora de ter É agora A hora é agora, mano A hora é agora Então clica aí E seja feliz Seja feliz no nosso curso Estou te esperando lá E vou ficando mais aqui Mais essa dica bem simples Se você não é inscrito Se inscreve aí, cara Comenta aqui Que nem eu falei já A gente está sempre respondendo aqui os comentários Fazendo vídeos também Respondendo nos comentários Tá? Então fiquem à vontade Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau!